1, 2, 3 e... E aí, pessoal! Beleza? Nós somos os Caçadores Delícias! Vocês estão prontos para mais uma aventura deliciosa? Vem com a gente! Pra quem não me conhece, eu sou o Beato! E eu sou a Mara! E hoje, nós estamos aqui com o Chocustique! É, né amor? Chocustique da Qualitá, galera! Encontramos essas novidades aqui da Qualitá! Pra gente é novidade, né? Porque a gente nunca viu isso, não sei se pra vocês é, né? Mas são produtos da Qualitá, chocolate da Qualitá! Temos aqui, né? Presta! Presta! Temos aqui o chocolate ao leite! Ó, galera! É Chocustique! Chocustique! Temos aqui o Frutas Vermelhas! É de branco com frutas vermelhas! Chocolate branco esse aqui, hein? Ó! Bonitão, hein? Bonitão! Gostei, gostei! Vira assim, vira! E temos aqui o meio amargo com laranja! Caramba! Eles estão imitando o talento, né? O talento tem no chocolate meio amargo com laranja! Agora a gente vai trazer pra vocês qualquer dia, né? É, saiu, saiu! Eu vi! Mas a gente não encontrou ainda, mas a gente vai encontrar! Aqui é tudo meio devagar! É! Mas fica calmo que a gente traz! Né, amor? É! Né? O que que é essa mãe que tá rindo? Você! Por quê? E eu, hein? Ela riu toda! É o sono! Vamos lá! A gente vai começar! A gente vai começar falando o preço! Foi R$4,99! Nossa, que troca o carro! É! É! Nós encontramos lá no Extra! No Mercado Extra! Ah, tá! Do shopping! Aquele shopping que a gente foi passear lá em Niterói! É! São Gonçalos, tipo! É, vamos lá! A gente vai aqui ver como é que é esse de chocolate ao leite! O Chocostique! Como é que é isso? Vai, abre! Vamos ver, galera! Olha, cada um tem... É 38 gramas, tá? Vamos ver se tá na validade! Tá na validade! Tá na validade! Comprou no outro dia! Vamos lá! Vamos ver! Esse aí, depois a gente... Ai, tô sem força! Experimenta aqui o outro... Ele azul! ...de frutas vermelhas! Depois a gente experimenta de naranja! Olha! Olha que bonitinho! Chega ali o cabelo! Mas só que eu vou abrir direito! Você tá aberto! Eu quero mostrar assim... Olha aqui, galera! Vou tirar até aqui! Deixa eu ver! Ai, agora é pra colocar de volta! É um parrão de chocolate... ...mimco... 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 ...é assim! Olha! Caraca, maneiro, hein? Maneiro! Gostei! Agora coloca de volta! Vou colocar! Ok! Depois eu coloco! Depois eu coloco! Vou pegar um pratinho pra não sujar, né? Matinho! Um pratinho de base! Um pratinho de base aqui pra sujar mesmo! Ó! Vamos aqui abrir! Eu não quero um parado todo, não! Não! A gente vai... Vamos ver aqui! Vou dar uma mordida e você blu de peixe pra cá! Hum! É! Vamos lá! Chocolate ao leite! Ele fala, fala, fala... ...e não fala! Hum! Vamos ver! Matou de chocolate ao leite pra paletar! Sabe o que parece? Parece aqueles ovos de páscoa... ...que a gente compra no mercado! Qualidade meia ruim! Hum! Hum! É! Uma marca meio ruimzinha! Né? Chocolate! Galera! Isso é verdade! Né, amor? É! É! Um chocolate ao leite de tipo... ...que a gente logo de páscoa... ...de marca ruim! É! Mas vamos lá! Essa aqui é coitada! Então essa aqui é a marca coitada! É ruim, mas não é boa também não! Ó! Vamos experimentar agora! O chocolate! A gente vai experimentar agora de frutas vermelhas! O de frutas vermelhas é chocolate branco! É chocolate branco com frutas vermelhas! Abre! Um talento de chocolate! É você aí! É ruim de abrir, amor? Eu tô sem força! Ai, eu também! Não é força, é jeito! Eu tô sem força! Sem jeito! Sem jeito também! Tem um negocinho aqui, ó! Um pontinho que você abre! Ó! Você abre assim! O outro estragou a embalagem aqui, ó! Ih! Deixa eu estragar aqui! É! É! Olha! Gente! Mas olha só! Tá cheia de pipoca! Olha só! Que lindo! Ai! Parece um monte de espinha! Gente! Mas eu gostei do... ...do... ...design! Gostei não! É! Parece um... Um troço meio rústico! Aqui! Parece um monte de espinha! Olha que a galera! Tipocada! Xucostique! Da qualidade! É! Vamos ver aqui, ó! Vou pegar a cola! Isso aqui! Hum! Pegou mais de um! Que assim, ó! O cheirinho é bom! Cheira, cheira! É! Nossa! O cheirinho é muito bom! Hum! É! Hum! A parte do morango dele... Parece bala de iogurte! É bom! Vê! Sabe essa bala de iogurte rosinha? Você tomou uma coisa? Já viu? Não sei! Não lembro que marca era! Igualzinho! O sabor! Parece que é uma bala misturada no chocolate! É! É! Parece que eles pegaram um pouco da bala... ...e misturaram no chocolate branco! Mas eu achei interessante! É! Achei mais gostoso que o... do ouro de pá chupido! Ó! Vê! Ele gruda! Uhum! Parece bala mesmo! Não! Pra que não usou essa língua branca? Ó! Vê como é que fica! Hum! Eu não quero dar frio! Ah! Ninguém tem língua! Hum! Estuda nos dentes! Né! Então cuidado pra quem tem leitadura! Ó! Né, amor? Eu não tenho! Eu não tenho! Graças a Deus! Nossa! Eu tava no copo ali! Eu ia tomar um sushi madrugada! Estão vendo aqui ó! É! A Fanta Mistérios! Vai lá ver o vídeo da Fanta Mistérios! Estamos aqui com o nosso mascote hein! Esqueci de falar nos outros vídeos! Ó! A Fanta Mistérios sumiu daqui! Durante dois vídeos! Né! Depois ela reapareceu! E eu não falei dela! Hum! Eu não falei dela! Parou de piscar as luzes! Graças a Deus! Né, amor? Só que a Fanta Mistérios! Ela sumiu durante um tempo! Em dois vídeos! Ela sumiu! O pessoal ficou perguntando! Cadê a Fanta Mistérios? Cadê a Fanta Mistérios? Aí eu falei ó! Não sei onde ela tá! Foi você que pegou amor! Foi! Bom! Ela sumiu! Aí depois eu cheguei! Ela apareceu do nada! Aí nós fomos fazendo vídeo! Eu não sabia! E ela tava ali! Eu nem falei nada da Fanta Mistérios! Aí hoje eu tô falando! Ela tá aqui ó! Tá aqui ó! Ó! A Fanta Mistérios! Eu cheguei ela aí hoje! Ó! Vamos lá! Vamos partir pro... O que? Pra você que pegou né! Vamos lá! Não me deixe com medo não! Ó! Chocostique meio amargo com laranja! Esse aqui vai tá imitando o talento chocolate meio amargo com laranja! Que eu já vi! Vou trazer pra vocês! Vai! Abre! Vou abrir! Vou abrir que tu tá sem fossa! Eu também! Deixa eu abrir! Aqui que quer ver! As laranjas? Não tem laranja aqui não! Ó! Tem laranja aqui dentro não! Ó! Que isso! Que fica do resto do Chocotique! Chocostique! Quebrou! Quebrou! Não! Eu quero pegar ele todo! É tudo igual! Hum! Hum! Como é que eu pego? Achei! Olha gente! O Chocostique! Segura pra ela! Isso! Ó! Tá tortinho mas tá bonitinho! Chocostique! Chocolate meio amargo com laranja! Vou deixar ele aqui! Vamos pegar lá! Tá bonitinho! Vamos ver se ele é melhor aqui! Cheira! Tem chocolate de cheiro e chocolate meio amargo! É! Né? Tem que dar laranja só assim! Vamos ver! Vamos lá! Hum! Que é um sabor lindo de laranja! Né? O chocolate é muito melhor! O chocolate meio serbentinho né? Hum! Esse chocolate meio amargo ficou serbentinho galera! Muita toda! Me serbento! Mas tem o gosto da laranja! Mas eu não gostei da qualidade do chocolate! Não vou mais comprar aquele chocolate! Não vou! Ah chega me arrepiei! Ui! Não vou mais comprar produto da qualitar! Não vou amor! Para de ficar insistindo! Eu né? É! Olha! Hum! Não é legal não galera! Não é legal não! O menos pior é o branquinho! É! Esse aqui eu achei interessante! Esse eu achei interessante! Que ele é chocolate branco! Com... De iogurte! Tipo com umas balas de iogurte misturadas no chocolate! Interessante o sabor! Né? Qual a nota que você dá para esse aqui? Que interessante! Esse é do sete! Sete? Eu dou oito! Um pouquinho mais que você está sendo! Eu gosto muito! Agora! De lá! O de chocolate ao leite! O de páscoa do leite! Doce! Sim! Dou um quatro! É! Esse aqui! Três! Dois! Um! Esse vídeo foi maravilhoso! Para não dar um zero! Esse vídeo foi maravilhoso! Fui maravilhoso para chegar e não postar! Mas eu vou postar! Galera! É! É! Eu vou postar! Galera! Para vocês verem a qualidade do chocolate! Qualidade do produto! Né? Da qualitar! E eu não vou mais trazer mais! Não vou! Não vou mais trazer mais! Mais trazer mais! É isso mesmo! Não vou trazer mais! Com as coisas hoje da qualitar! Né? Fechamos tudo! Fechamos! Fechamos! Fechamos a loja! Fechamos tudo! Tchau! Vamos! E... Esse foi o vídeo de hoje pessoal! Segue a gente lá no Instagram! Compartilhe o nosso vídeo! Deixe o seu like! Se inscreva no nosso canal! E procurem ver se vocês vão comprar produtos da qualitar! Tchau! Rui, Rui, Rui! Tchau! 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 Tchau!